Poesia Funk Volto com tristeza para cantar esta canção Pra você, princesa, que dominou meu coração É rar a beleza, puro perfume da paixão Sem você, ó Deusa, minha vida não tem razão Eu só quero amar, não vou chorar Eu só quero amar, não vou chorar Quando estou contigo, vejo teu amor É tão bonito, ó minha paixão Por que fazer sofrer então? O amor que sinto é tão maior que o infinito Por isso eu digo, gata, Senhor, se eu não vivo Eu só quero amar, não vou chorar Eu só quero amar, não vou chorar O amor é lindo, pois eu já sei É meu destino Sempre amar você Eternamente sem sofrer Quando a gente ama Volta aos momentos de criança Ela me abandona Fico tão só com as lembranças Eu só quero amar, não vou chorar Eu só quero amar, não vou chorar Não vou chorar A brisai e o vento desperta em mim os pensamentos Onde está você, ó meu amor Quero dizer Onde estiver Sei que ouvirá Nossa canção Ela foi inspirada Só em você Minha paixão Eu só quero amar Não vou chorar Não vou chorar Não vou chorar Eu só quero amar, não vou chorar Não vou chorar Muitos me criticam, falam de mim para você O amor que sinto ninguém jamais vai descrever Tanto que eu choro Tanto que eu choro Já não sei o que vou fazer Solidão demais Posso até enlouquecer Eu só quero amar, não vou chorar Eu só quero amar, não vou chorar Eu só quero amar, não vou chorar Eu só quero amar, não vou chorar, não vou chorar Oh, oh, oh